Eu te achei muito linda e queria te chamar pra sair Mas eu queria te chamar pra você, eu ia ter aí e tal Mas o único sabor que eu quero é o sabor da sua boca O que é isso? Perece um selinho, sei lá? Perece? Só um selinho Bom, eu não tenho nada com isso, selinho nela, vai Fala rapaziadinha do canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal Chega, se inscreve, ativa as notificações Porque começa mais uma The Choice Hoje tem MC Teto, DJ Caio Moreira Muito funk pra vocês Vem que começa agora, mais uma The Choice Vem, cheguei menor Chega aí, fala aí, fala seu nome aí Caan Conceito é platinado, o que é? É, reflexo Reflexo? Mas reflexo de que? Refletindo o que? É, tudo isso mesmo Fala assim, refletindo a beleza Eu sou um homem gostoso As meninas ficam louco Os meninos também Os meninos não, né? Como é que você tá hoje? Você tá pegando? Não, não pode não Você é menor, não pode Claro que não, né? Claro que não Não? Não Tem passinho de banque? Faz um passinho pra me ver Não, eu não sei não, mas tem Só um passinho pra me ver Não sei Só uma jogadinha de Tik Tok Vai de novo isso aí Isso é Tik Tok, né? Tik Tok Fala com o pessoal pra te seguir lá no Instagram Eu não tenho Instagram Fala pra te seguir no LinkedIn O que é isso? Não tem não? MSN, MSN vai Hã? Fala assim, me segue lá no MSN O que é MSN? No Orkut, vai, vai Orkut, não sei lá no Orkut Fala seu Orkut pra eles aí Eu não sei Não tem não? Um beijo pra sua mãe Um beijo pra sua mãe Um beijo, mãe Vem cá, vem cá, ó Vem cá Você é quem? Você tá bom? Luiz Felipe, Zé Já apareceu aqui no canal, né? Tá, não, não, não Mas eu te acompanho no YouTube Não Acompanha mesmo? Acompanha O que os inscritos tem lá no canal? Oh, acho que uns 200 mil, se eu não me engano Vai bater hoje, né? Vai bater hoje? Vai, bora Vai bater Fala aí, pessoal, se inscreve no canal Inscreve no canal aí, ó Por que que você tá todo suado? O que que tá acontecendo? Pois é, assim, sabe? Eu tô querendo beijar alguém Só que eu não tô conseguindo, sabe? Eu que você quer beijar? Não Ah, tá É só pra explicar Você quer beijar quem? Só que aí, nós tá andando pro Latete Royce inteira e não acha ninguém Ah, vou arrumar alguém pra você, mãe Arruma, então Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Fica aqui do meu lado, vem cá Fala seu nome Júlia Júlia, ó, dá uma voltinha, Júlia, dá uma voltinha Olha, o que que você achou da Júlia? Bonita, bonita, bonita Dá uma voltinha, dá uma voltinha Dá uma voltinha Conhece esse rapaz? Conhece? Não O que que você acha dele? Bonitinho Rapaz bonitinho, né? Bonitinho Ele te achou uma gracinha Obrigada Pega na mão da moça Olhe nos olhos da moça Vem E fala uma coisa bonita pra ela, vai Pode ser uma cantada? Pode ser uma cantada Dia de sol, dia de lua No eclipse da mão, minha boca beija a sua Gostou disso? Gostei Gostou, né? Mas não pode beijar, né? Porque eu não faço essas coisas Peraí, vem cá, vem cá Como é que é o negócio? Eu sou da igreja, aí eu não faço isso Quando você não estiver mais na igreja, você beija, né? Sim Pega dia de desculpa, vai Desculpa Quer falar mais alguma coisa pra ela? Não, 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 de boa, de boa Pede ela em casamento, nada disso, né? Não, não, não Fala com ela, tá liberada, então Tá liberada, vai, vai, valeu Oi? Ele falou assim que você tá liberada Ah, tá, obrigada Bom, gente, é isso Como é que é? Vem cá Chama minha avó, quem você quer? Uma mulher Vamos falar com o primeiro casal da noite Casal, casal? Aí, nós de novo, retornou, hein? Vocês estão juntos há quanto tempo, aí? Dois anos Dois anos juntos, né? É, ué, dois anos Eu gosto disso, eu gosto disso Nós vai casar ano que vem Aqui é sempre Peraí, você já apareceu aqui, né? Já, nós dois Juntos? Ótima vez, foi Você tá sendo traído Porque ele tentou me beijar da última vez Ah, mas isso é viadagem, né? Aí não pode Mas é a vida Você quer alguém, hein? Essa aqui? Essa aqui Essa? Branco, ali? Não quero não, não quero ela também, não Não quero mais não Eu sou difícil Fala lá, olha lá e fala toda a sua indignação, vai Ah, tipo assim Olha pra mim, tão lindo Ela me recusando Que isso? É sacanagem Ela que não sabe o que ela está perdendo Ela sabe, aqui, ó Passa a noite comigo, sabe? Que história é? Feio pra caralho, não tem como não, viado Não tem como não Eu sou feio? Tô suando É Tá quente aqui, né? Faz a dancinha, vocês dois do acasalamento, vai Tá bom, é isso Mais uma, vem Vem cá, você é quem? Raíss Já apareceu aqui, né? Já Inclusive, você é polêmica Sou? É Ah, que bom O que você está bebendo aí? É energético, picolé dentro Deixa eu conferir, né? Bom, bom, deram o álcool Deram o álcool O que você quer aqui hoje? É, beijar muita boca Quem você quer beijar? É possível que você tem mau gosto assim, né? O que? Não é possível Oi, não Não, não, esquece Fala, quem você quer aí? Fala, rápido, pra ontem Não, daqui Daqui Minha amiga está encalhada, João, também Quem é sua amiga? Cadê sua amiga? Ela está bem ali, ela está com medo O que você acha desse rapaz aqui? Olha que rapaz bonito Olha, ele não gosta, ele não gosta Esquece Olha que rapaz bonitinho O G2 eu já peguei O que? O G2 eu já peguei O que é isso, gente? Ela já pegou o G2 inteiro Manda um beijo pra alguém Foi você que falou Beijo Beijo pro meu melhor amigo, Pedrinho Tá bom, beijo pro Pedrinho Quem vem agora? Vem Dá uma voltinha, vai Fala seu nome Maria Clara Tá caçando o que aí? Ah, ninguém Como assim? Não, o que? Não é quem? É o que? Aí de casa, né? Não, tá doido Eu sou tímida Tímida? Sou tímida Vou te ajudar a perder a timidez Qual que é a sua idade? 14 14 14 é bom, né? Não pode, mas é bom Foda, né? O que é foda? Não poder Não pode, né? Pois é, não pode Inclusive, a sua mãe está assistindo isso aí Não, mãe, desculpa Desculpa por quê? O que você fez? Eu não sei O que você fez de errado? Tô nervosa, tô nervosa Tô nervosa por quê? Eu não sei, eu sou tímida Quem é sua amiga aí? É Vem cá, amiga, vem cá Vem cá Vem, amiga, vem cá Você é amiga, né? Sim Alta a sua amiga? Ela é imensa Imensa, vem Amiga há quanto tempo? Até aqui Não, calma, relaxa Acontece Amiga há quanto tempo? Quase um ano Quase um ano É Ela é boa amiga? É Muito amiga? Muito Aquela de sair junto e confidencializar tudo? Sim Eu tenho que cuidar dela como se eu fosse mãe dela Mas aí a gente não excloa essa parte Por quê? Ela dá trabalho? Trabalho? Trabalho é pouco Ela pediu desculpa pra mãe dela O que ela fez de errado? Nem de nada não, hein? Sabe não, né? Nem de nada não Então manda lá um recado pra mãe dela Fala que tá tudo bem Tia, a Maria é super responsável Ela não fez nada Beijinho, te amo Recado pra sua mãe Mas mãe, eu não fiz nada mesmo Você pediu desculpa por quê? Cheguei agora Cheguei Tá tudo bem, então? Tá tudo certo Tá bom Um beijo, mãe Um beijo, tia Meu menino, ele quer uma graça Se ele ficar com o menino, não tá sabendo falar Meu Deus, quem é que você quer? Ele é ali Quem? Boné? É De óculos? De blusa branca De óculos? De blusa branca Esse daqui da frente? Vem cá, jogador Você tá bom? Pode, mãe Vem cá, fala seu nome aí Lucas Lucas Pergunta o nome dessa mulher Qual que é seu nome? Maria Pergunta o nome dele Qual que é seu nome? Lucas O que você achou dessa moça? Muito bonita Dá uma voltinha pra ela te ver, vai É um rapaz bonito, né? É Gostou dele? Gostei Vamos ver se ele é bom de papo Pega na mão da moça Olhe nos olhos da moça Fica aqui, fica aqui Fica assim, velho Olhe nos olhos da moça E fala uma coisa bonita pra ela, vai É Eu te achei muito linda E queria te chamar pra sair Mas eu queria te chamar pra você Eu terei, e tal Mas o único sabor que eu quero É o sabor da sua boca O que é isso? O que é isso, gente? Que é abusado Abusado ele, né? Abusado Você gostou disso? É Tô de Deus Ele merece um selinho, sei lá Merece? Só um selinho Eu não tenho nada com isso Selinho nela, vai Selinho nela Tá bom, né? É Bem, mais ou menos, né? Olha lá, agradece, vai Vai Gostou dele? Gostei Deixa bem, deixa bem Como é que é? Deixa bem Você já beijou ele? Já peguei ele O que é isso? Já pegou ela? Acontece, coisas da vida Agora vai pegar a amiga, né? Vale Eu não sei cantar, só sei beijar Caralho, então beija louco, caralho Ele vai beijar a sua amiga Vai beijar a amiga, né? Eu peguei ela no dia 1º No dia 2º Eu tava lá Chegou lá no meio do vôlei Pedindo replay pra mim ainda Mas foi no dia Mas agora eu não quero o seu Não, não, pera aí Vamos fazer as fases Dá só um selinho, vai Selinho, vai Pra fazer as fases Ó, eu vou falar um negócio aqui, ó Ele é meu amigo, né? Chegou ele e me falou assim Tem como cestear a sua amiga lourinha pra mim? Ela, ela, sério? Para me desplanar Verdade, verdade Deu bom, deu certo? Ela pediu pra arranjar Não, ela não te quer Ela não te quer Agradece lá Você tá bêbado? Você só te conta Você tá bêbado não, né? Não Aqui não tem álcool, né? Não tem álcool, você tá doida E olha a minha cara Que você acha que eu bebo? Não bebo Tá, manda um beijo pra alguém Esquece essa menina, vai Beijo é amor da minha vida E olha a minha cara